Música Fala rapaziada, beleza? Wolf X, bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui com a nossa série de Pokémon 1 e 100 Hoje eu trouxe a coelha aqui Eu, eu, oi gente Tá empolgada? Tô, tô feliz Sai daqui coelha, eu não gosto de você Nenhum de você é o ridículo Não gosto de você, sai daqui E bom galera, a coelha é igual a Bibi, ela não conhece nada de Pokémon Ah, gente, sabe o que é? Porque eu assistia Pokémon só aqui na Netflix Aí, acabou a Netflix Enfim Sabia que tem em todos os lugares, né, Pokémon, né, pra você ver Sim, mas eu gosto de assistir na TV da sala Ai, madame, com o seu cachorrinho puto e com a sua champanhe também? Ah, então Tipo assim, tem que ser, né, lógico, senão não dá certo Bom, vamos começar então Coelha, vai pro seu computador ali Vai pro computador, vai, 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 vai Eu vou Abre esse computador logo Tá, pega o primeiro Pokémon, coelha Peguei Ela nem sabe o que ela tá fazendo Você vai pegar seis Pode ficar nesse computador Fica com a cara nesse computador Vai, beija esse computador Isso Olha que coisa linda Xipu Cocô Cocô É só me barra, coelha Vai, pega Vai, pega Vai, computador com coelha, cocô Pega o sexto Tá bom Pronto Pega o último De novo? Não, o último, não o primeiro, sei de volta Pronto Pega o primeiro da última linha Pronto O primeiro da terceira Pronto Foi seis, já? Foi Então vai, agora é a minha vez Você vai falar uns numerozinhos pra me pegar Vai, coelha Vai, coelha Pera, eu tô tentando Tô calculando Na primeira filieira O quarto Ai, meu Deus do céu Eu odeio esse Pokémon Tá, vai Agora o último O último dos últimos? Sim Você tá ligado que os últimos serão os primeiros, né, coelha? Não Então vai É, o primeiro Ah, mano, me dá Pokémon bom, coelha Nunca te perdi nada Foram quantos? Foram três Faltam mais três Então, o sexto Sexto E O terceiro E o último de novo O último, tá Um timezinho bom Vai, vai Dá pra brincar, coelha Vai, acho que eu ganhei da coelha Vai, coelha Claro Aperta R agora Oi Ó você, coelha Oi, o Wolf Wolf Que bonitinho Ó, ele tem o olhinho fechado Não, não é você não, Wolf Parece você Ele é bonito Obrigado Agora apertei Accept Nossa, eu quase Eu achei que tinha crachado Nossa Olha a batalha épica O Wolf morreu Nossa, o seu Pokémon Que bonitinho Ele parece você Lindo e maravilhoso Vai, coelha Agora você coloca em fight ali Onde? Ali Vai ter um quadradinho Um retângulo E vai ter um fight ali pequenininho Ah Pronto Agora você escolhe um ataque Pronto Au Ah, eu tirei a vida de você Você não tirou a vida de mim Vai, agora você faz de novo isso Vai Não acredito Vai, coelha Vai, coelha Ah, não Não acredito Olha o chute triplo, coelha Cuidado com o chute triplo Olha o chute triplo Olha como ele vai Vai, vai, vai Espera aí Deixa eu matar logo Não Meu Pokémon não Eu não consigo trocar de Pokémon, mano O que você usou, coelha? Eu usei hack Tá, que ataque você tem? Me lê os ataques pra mim te falar Amnesia Ah, block Sleep E um outro que eu não sei falar Como que é o nome desse outro? Yaw É, coelha Você não tem nenhum ataque O que? Você não tem nenhum ataque decente E agora? Agora você vai Atacar Tipo, sem nada Então eu vou matar seu Pokémon E você escolher outro Nossa, que pilantrice Então, nossa Não acredito Tá, a gente vai ficar nisso até amanhã Porque o meu Pokémon Tirou muita pouca vida do seu Mas tudo bem Eu já mato ele Não acredito Mano, você deixou meu Pokémon dormindo Sua escrota O que? Você deixou meu Pokémon dormindo Nossa, o meu é tão ruim assim Por quê? Tão Ele parece você Toda vez que eu falo com você Eu quero dormir Nossa, eu acho Sai daqui, vai Para de não deixar dormindo Que eu quero matar seu Pokémon Sua idiota Como faz isso? Boa Vai, Redmond Top Vai, Redmond Top Mata, coelha Eu nunca te pedi nada Boa Não Não Olha, tá na amarelinha Tá na amarelinha já Coelha, olha o choro Olha o choro Ai, cliquei errado Pera O que você apertou? Pronto Merda Ah, eu não acredito Que eu vou perder esse Pokémon Ele é tão grande Porque ele não mata o outro O outro é tão pequenininho Só pisar nele Porque o meu é luto Não, na verdade O seu é muito bom O seu Pokémon Só que ele veio sem ataque Você deu azar Ele é muito bom mesmo Mas ele veio sem ataque Meu Deus Não creio É, coelha Seu Pokémon Está indo para o Belelé Vou deixar o seu dormindo Ah, mano Tinha que ficar aqui na manhã Gravando então Um vídeo de 24 horas Boa Mata, mata, mata Mata, mata Nunca lhe perdi Boa Ah, não Multimoite Não Boa Agora você escolhe outro Pokémon aí, coelha Falei seu Você escolhe outro Pokémon aí Vou escolher esse Ah, que bonito Ele é lendário Ele é muito lindo Vai, usa um ataque Coelha Nossa O que? Olha a vida que você me tirou Nossa, eu vou matar seu Pokémon Vai Ah, matei Ah, matei Meu Pokémon ruim Vai, Crunch Crunch Vai, vai Olha, dois lendários lutando agora O... Ah Abraço Ganhei mais um Mano, eu vou perder Vamos lá, Pokémon Eu acredito em você Eu vou perder pra ela Ah, não Meu Pokémon tá morrendo Vai O que é isso? Você matou meu Pokémon com o risco O que é isso? Eu sou muito boa nisso Na verdade, meu Pokémon é muito boa nisso Ah, mano Eu tô ficando triste, velho Vai, coelha Será que é isso? O que? Puxaram Ah, mano Vai, Blastor Eu nunca te vi de nada Cré de Deus E... Fim Não, ainda não Vai, vai, Pokémon Eu acredito Vai, Blastor Não, mano Falta quanto? Ficou muito duro Ah, mano Vai, Blastor Ah, mano Ah, mano Coelha vai ganhar Ah, mano Não acredito Vou assistir Pokémon todo dia Ah, mano Ah, mano Ah, que é isso? Eu choro Ah, eu tô ficando muito triste, juro Vai, eu confio em você, Suicune Vai Vai, ganha dele, Suicune Nunca te pedi nada Eu confio em você Eu confio em você Ah, mano Eu vou ganhar Eu vou ganhar Eu vou ganhar Eu vou ganhar Tchurururu Último ataque Quais são as suas... É, essa daí Então, o que você diz? Ah, mano Sai, Tchutu Saia, Tchutu Sai daqui Sai, Tchutu Será que é isso? Por quê? Quer lencinho? Não Ah, mano Ah, velho Abraço Ah, mano Você não tá me tirando Porque você... Ah, mano Abraço Ai, Coelho Agora fala o número De um a seis Ahn... Quatro Tá, Tchutu Vai pegar o seu quarto Pokémon aí Coloca o resto Dentro do computador aqui Ai, Deus Merda Não, aí é quem é Ah, não, não Não é ele Eu sei que não é ele Não, imagina Vai, agora joga R no meu Dentro da direção O que é que é? Accept Machamp Nossa, tinha um Machamp, velho Nossa, que bonito Não, ele é muito... Parece eu, né? Olha lá Não, ele é muito fortão Muito... Ah, ah Eu não vou perder a segunda batalha também Não 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 Eu confio Não Ah, não Tá vermelho Ganhei, ganhei, ganhei Ganhei Uh Ah Um creme Mas você ganhou a batalha principal com ele Sabia? Mas eu perdi a segunda Mas você ganhou a principal Isso aqui é isso Não é choro Não, eu não ia falar isso Eu ia falar que eu ganhei Só isso Ah, mano A Coelha não sabe nada de Pokémon Ela ganhou Meu Deus do céu Bom, pessoal Infelizmente, né? Mas a Coelha vai voltar aqui Pra gente ganhar Porque, mano Coelha Eu não acabo De chamar as pessoas Até eu ganhar Sabia? Ah, sério? Então você vai querer perder várias vezes Eu e o Carlos estamos 4x4 Isso Foram 8 vídeos que o Carlos está 4x4 Mas o Pico vai ser 4x0 Será? Uhum Tchau Será? Bom, galera Eu espero que vocês tenham gostado Se você curtiu, já sabe Deixa aqui o like, o favorito Que é muito importante pro vídeo E pro canal Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Me segue lá E aqui embaixo também tem o canal da Coelha Que está junto com todo mundo Então se inscreve lá Se você não conhecer E eu te odeio, Coelha Peraí O Wolf Fica parado Ah, queria pegar você Ah Hum, queria me pegar Com ele Ah, não Você acabou de chamar Para ver você Para ver você morrer de novo Idiota Que fome